É assim tão bom Ter-te a meu lado Culpido é o culpado Para fortalecer o nosso amor Foi tudo tão real Não deu para resistir Esse toque especial É algo por e fora do normal Não esperava isso mas aconteceu Sem querer o teu olhar encontrou o meu Não sei se culpo o destino Por nos juntar nesse caminho É tão bom, bom, bom É tão bom, tão bom O céu nos tocou E abençoou o nosso amor É tão bom, bom, bom É tão bom, tão bom Se for um sonho não vou acordar Eu nasci para te amar Te amar É assim tão bom Ter-te a meu lado Culpido é o culpado Por fortalecer o nosso amor Foi tudo tão real Não deu para resistir Esse toque especial É algo por e fora do normal Não esperava isso mas aconteceu Sei que o teu olhar encontrou o meu Não sei se culpo o destino Por nos juntar nesse caminho É tão bom, bom, bom É tão bom, tão bom O céu nos tocou E abençoou o nosso amor É tão bom, bom, bom É tão bom, tão bom Se for um sonho não vou acordar Eu nasci para te amar É tão bom, bom, bom É tão bom, tão bom O céu nos tocou E abençoou o nosso amor É tão bom, bom, bom É tão bom, tão bom Se for um sonho não vou acordar Eu nasci para te amar Te amar